Nós estamos dando início a mais um encontro No Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB Para um encontro com Platão, hoje Com Platão, com um dos nossos maiores especialistas no Brasil Quem sabe também de outras plagas Por isso, Jesus, nós que aqui estamos Te agradecemos, Mestre Amado Por aqui estarmos na condição em que estamos Nós te rogamos, leves as nossas vibrações de amor e solidariedade A todos os nossos irmãos Em duras provas e expiações No planeta que tão amorosamente dirige Mas muito especialmente, Jesus Nós te rogamos nesta hora As bênçãos por sobre o nosso ICEB Por sobre os nossos mentores queridos Neste momento, representados por nosso fundador Tio lindo Amorim Pelo nosso presidente de honra, Jorge André Abençoa todos os demais Que em ambos os planos de existência Contribuíram para que o ICEB Chegasse até aqui E certamente, Jesus Com tuas bênçãos Nós haveremos de dar continuidade Ao nosso querido Instituto Neste momento, ainda te rogamos Desce, Jesus As tuas bênçãos Por sobre o nosso encontro de estudos De agora E particularmente Desce sobre o nosso querido irmão Companheiro, amigo Amigo do ICEB Rubens Nunes Sobrinho As bênçãos de tua mente E de teu coração Para que possamos usufruir Das conquistas e dos estudos Do nosso querido irmão Fica conosco Hoje e sempre Graças te damos Sob o olhar de nosso Pai Assim seja Bem, como nós já vimos Estamos hoje Para a nossa alegria Aqui no ICEB Estamos com Rubens Garcia Nunes Sobrinho Ele é professor efetivo Associado de filosofia antiga Da Universidade Federal de Uberlândia Tem graduação em filosofia Pela Universidade Federal de Uberlândia Tem mestrado em filosofia Pela Universidade Federal de Minas Gerais Tem doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais Sob orientação do doutor Marcelo Marques Tem experiência na área da filosofia De filosofia Com ênfase em Platão Pitagorismo Cultos de mistérios gregos E ética clássica Atuando principalmente nos seguintes temas Mito e argumento nos diálogos platônicos Filosofia do mito Pitagorismo e mistérios gregos É coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga Na Universidade Federal de Uberlândia É coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade E membro da Sociedade Brasileira de Platonistas Assinou o livro Platão e a Imortalidade da Alma Pela editora da Universidade Federal de Uberlândia E é autor de vários artigos acadêmicos Tem participação na orientação de vários trabalhos De mestrado e doutorado E assim vai a carreira de nosso querido irmão Hoje Rubens Nunes Sobrinho Vem ao ICEB Para nos falar sobre a noção de alma Inaugurada por Platão Seja mais uma vez bem-vindo Rubens Somos todos ouvidos Muito obrigado Nádia É com muita alegria que eu recebo esse convite Como uma oportunidade de crescimento e evolução E fico muito feliz de poder compartilhar essas noções com o ICEB Agradeço ao Carlos pelas orientações Muito obrigado Bem Esse tema da questão da noção de alma em Platão é pertinente Porque Kardec menciona Sócrates e Platão Na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo Incita várias passagens dos diálogos de Platão Como sendo Estando em consonância com a doutrina espírita E com precursores dessa doutrina Curiosamente Kardec já havia escrito o livro dos Espíritos Quando ele teve contato com as obras de Platão Então é importante entender Que houve uma inflexão completa na noção de alma No tempo de Sócrates e Platão E que a espiritualidade como que preparou o terreno ali Para o surgimento de certas noções Que não existiam no Ocidente Se por um lado O pensamento oriental A filosofia indiana que remonta a 6 mil anos Já tinham concepções de espírito e de reencarnação No Ocidente não foi assim Houve uma mudança a partir do sexto século antes de nossa época Então O meu objetivo hoje É apresentar essa revolução Que preparou a noção de espírito Que não havia nos quadros mentais do Ocidente E isso foi promovido principalmente por Sócrates e Platão Mas eles são herdeiros e tributários De uma tradição anterior a eles Então houve no século VI Antes da nossa era Platão do século IV E Sócrates do século V Houve o surgimento de movimentos espirituais na Grécia Que são identificados principalmente com o orfismo Que era um culto de mistério Que eram ritos e mitos que eram secretos E do pitagorismo Pitágoras de Samos Praticamente inaugurou a noção de espírito no Ocidente Platão herdou essas concepções do pitagorismo Em parte do orfismo Para propor uma nova concepção de alma Então vou começar falando acerca disso Como é que no pitagorismo e no orfismo Surgiram novas concepções De uma alma que não só é imortal Mas que ela transmigra em várias vidas Ou seja, da reencarnação Então vou começar a compartilhar alguns textos Essa nova noção de alma Surge nesses círculos Fundamentalmente ligada à questão da memória Era nos círculos ópticos e no pitagorismo Era fundamental que após a morte A psique, que é traduzido como alma O Platão não fazia distinção entre alma e espírito A alma para ele era equivalente também ao espírito Embora ele, eu vou falar isso em outra apresentação Embora em Platão já houvesse a noção De que o elemento superior e divino da alma Ele tinha um envoltório material Que permitia a encarnação em corpos físicos Então Platão já tinha essa noção De um elemento semi-material Que permitia que a alma encarnasse em corpos físicos Então Platão não fazia essa distinção clara Entre psique, que é traduzido como alma E espírito E antes dele A noção de psique Aparecia na tradição grega Como um princípio de vida Que era necessário para a existência da vida Mas na tradição mítica E são dos mitos gregos, homéricos e de exílio Essa psique não era sede da consciência Ela era um princípio da vida Mas após a morte Ela não conservava as faculdades superiores A inteligência Nem tampouco as emoções Era uma espécie de fantasma Apagado daquilo que o sujeito tinha sido vivido Então os gregos tinham uma concepção De que a morte era algo terrível E que o mundo dos mortos Era um lugar bolorento Sinistro Lúgubre E o brilho da vida Acontecia durante o viver Então a morte aparecia Como algo arbitrário Um acontecimento funesto Então nessa consciência arcaica Do ocidente Nós estamos falando sempre do ocidente Como é que a espiritualidade Forjou uma nova mente No ocidente Os gregos Para os gregos Então o brilho da vida Aparecia enquanto Nós estamos Com o corpo Nesse mundo Pré-filosófico Pré-platônico Somente aqueles que tinham Exerciam ações heróicas Feitos heróicos É que Se destacavam O brilho A glória Era importante nessa mentalidade E nada era mais Detestado Para os gregos Do que a morte Originalmente A palavra Psiqueque da Que é traduzida por alma Significava Etimologicamente Sopro Respiração Vem de Ectnem E é a força Vital E Etimológica nem Poderia significar Borboleta Ou seja Algo que está relacionado Com o fato do corpo Ser um tipo de casu Então a psiquequeque Era uma espécie de imagem Da vida plena Mas ela não conservava Os traços fundamentais Das faculdades psíquicas A memória era crucial Para A partir do surgimento Do orfismo e do pitagorismo Para desvelar o mundo invisível Ou seja Com o surgimento Desses movimentos Os traços e pitagóricos A memória Passou a ser Uma função Uma faculdade Psíquica Fundamental Que daria continuidade Entre a vida Física E a vida No mundo Espiritual Então a função Da memória Seria estabelecer Um vínculo Entre o mundo invisível E o mundo Visível E por isso Era fundamental Para os pitagóricos Um exercício De memória E para os oróscos Eles tinham Instruções Para que aqueles Que Trespassaram A morte Que eles Deviam levar Essas instruções Para Atingir Um local De bem-aventurança No mundo Dos mortos Então A memória Implicava em vida Esse exercício De memória A capacidade De evasão Dos sofrimentos Aquele que se lembrava Lembrava-se Do mundo espiritual E se evadia Das dores Da vida Entre os orcos Haviam Essas instruções Eles Colocavam Junto dos mortos Em folhas De ouro Em placas De ouro Escritas Com as instruções Para que A alma Se lembrasse Lá no mundo Dos mortos Da sua condição E se apresentasse Como Alguém Que foi purificado Iniciado Numa prática De vida De pureza E de Justiça Então As ações Humanas Passaram A determinar Um destino Futuro Que dependia Das práticas Em vida E aqueles Que tiveram Uma vida De pureza Pelos ritos Pela iniciação Dos mistérios Deviam Lembrar-se Dessas instruções Então Várias Lâminas Foram Exumadas Em túmulos No sul Da Itália Que eram Cidades Grigas Com essas Instruções Como essa Aqui Por exemplo E Essa lâmina Diz o seguinte Esse dito Da memória Sagrada Quando porventura Você morrer Vá para as casas Bem ajustadas Do ar Nesse mundo Dos mortos Há na direita Uma fonte Junto Dessa Fonte Há um cipreste Branco Ali As almas Dos mortos Descem E se refrescam Dessa fonte Não vá muito perto Então havia instrução De que embora Todas as almas Chegassem Ardendo De sede Sedentas No mundo Dos mortos Elas Os Iniciados Deveriam ter Um alto domínio De Refrear Sede E não beber Dessa primeira água Em seguida Adiante Você encontrará Água fria Correndo Do lago De Minemocinho Ou seja Da memória Os guardiões Que lá estão Ou seja Há guardas Impedindo o acesso A todas as almas Lhe perguntarão Em frases secas Então os guardas Pediam Contrassenhas Para que aquele Que quisesse beber Do lago Da memória Se identificasse Como alguém Que era puro Ou iniciado O que procura Nas trevas Do ádio Sombrio Então são as instruções E o O iniciado Deveria responder De maneira Padronizada E aí Essas instruções Estão nas lâminas Estou seco De sede E pereço Ou seja É um estado De necessidade Premente De apetite Premente De sede Vem-me de beber Rapidamente Para saciar Esse sofrimento Água fria Que corre Do lago De Mnemocine Da memória Para beber Então Interrogarão Da parte Do rei Do submundo O próprio Hades E darão De beber Do lago De Mnemocine Então as instruções Eram decisivas Para que aquele Que chegasse No submundo Ele deveria ter Um domínio Sobre O sofrimento Sobre A sede Ardente Que é a imagem Da A própria imagem Do apetite Irresistível Mas Ele deveria Demonstrar Esse autocontrole Esse autodomínio Esse comedimento E Ser capaz De responder Da maneira Correta E quem Bebia Da água Da memória Poderia Desfrutar De uma condição De bem-aventurança No mundo espiritual Os outros Por outro lado Que cediam A tentação De refrescar-se De saciar A sede Na primeira água A primeira água Era a água Do esquecimento Então Esses Isso simbolizava Que esses Que esqueciam Iriam cair Novamente No corpo físico Então A marca Da encarnação É o esquecimento E se A encarnação Então passa a ser vista Como Uma etapa Necessária Para Uma purificação Uma vida De De pureza Uma vida De Restrições Aos Prazeres Aos Apetites Para que Através Das ações Aqueles Que eram Purificados Pudessem beber Da água Da memória Quem bebia Da água Da memória Não necessitava Mais De Reencarnar Num povo Então Tendo bebido Você irá Pelo caminho Sagrado Pelo qual Os outros Iniciados Os mistai E os báquicos Seguem Renomados Seria uma condição De pureza Espiritual Lete Que é o esquecimento Está logo Na entrada Do mundo Espiritual E Aquelas Almas Que não Tinha o esclarecimento Que é adquirido Na vida Óscara Que era uma maneira De viver Pura e justa Não cediam A tentação Eles não Resistiam A tentação De beber Essa água Fresca Então Há essa Contraposição Entre a memória E o esquecimento Que são potências Ligadas Para os outros Ao entrar Lá no mundo Espiritual O mundo Dos mortos O consultante É conduzido Para essas fontes A água Do esquecimento E a água Da memória Então o esquecimento Implica É uma espécie De água Da morte E a condição De alguém De estar morto E que entra No domínio Da negra noite Um dos diálogos De Platão Desafiado Por um Interruptor Bastante Apetitivo Hedonista O Sócrates Afirma Citando um fragmento Óscar Quem sabe Se viver Não é morrer E se morrer Não é viver Fazendo alusão A isso Nascer Para o círculo Os óscos É uma espécie De expiação E de morte E o esquecimento Está ligado A encarnação Então beber Da memória Implica Por outro lado Na lembrança E reter Da alma Todas as Experiências E realidades Vividas Beber da água Da memória Então Implicava Escapar Da morte E não ser necessário Mais Cair nessa espécie De prisão Os óscos Iam pôr Como uma Prisão Uma cadeia E Implicava o conhecimento Do passado Ou das vidas Passadas Do presente E do futuro Ou seja Um tipo de Onisciência Quando a alma Adquiria Esse estado De pureza Em que São cidades Do sul Da Itália Que Aparecem Esses Esses túmulos Que foram exumados E desses túmulos Eles tiraram As lâminas Com instruções Para O mundo Dos mortos Isso já Significava Uma grande Ruptura Com as Concepções Anteriores De alma Porque Implicava A imortalidade Da alma E mais Implicava A reencarnação A necessidade Em reencarnação E Além disso A necessidade De levar Uma vida De praticar Em vida Ações Que permitem A libertação De uma condição Humana Eivada De impurezas De impulsos Violentos De tendências Para A injustiça Para A violência Então O gênero De vida Hóstica Era um gênero De vida Que visava A purificação Psíquica Uma Evolução Da alma Outra Outra Alana Diz o seguinte Eu ardo De sede Desfaleço Quer dizer A imagem Da condição Psíquica Após a morte É De uma Condição De sofrimento De confusão E sofrimento E Representado Simbolizado Pela sede E A alma Chega E confessa A sua condição De 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 sede E Suplica Dê-me de beber Da água Da fonte Eterna A direita Do secreto Branco Então o guarda Que está lá Na Na fonte Da água Da memória Faz Uma Pergunta Tremendamente Filosófica Que vai Implicar Uma Consciência De si Quem És Tu De onde Vens Ou seja Era Precisa Uma Consciência De Saber Precisamente De Identificar A própria Identidade De alguém Que investigou Quem É A si Mesmo E Acerca Da sua Origem É A pergunta Dos Guardas Então O iniciado Deveria Responder Com essa Espécie De Contra Senha Eu sou Filho Da terra E do céu Estrelado Quem é Você Essa Questão Marca A barreira Que separava O mundo Corporal Do Visível Do mundo Invisível Que é o mundo Espiritual E a Condição Exigida Para Que As Almas Dos Iniciados Tivessem Acesso A Fonte Eterna Da Memória Que é A fonte Da Vida Não é Só uma Verificação Metânica Uma Palavra De Paz Que Asegurava No Além A condição De Bem-aventurança Essa Pergunta Essa pergunta Endereçada Consciência Do Suplicante Que ele está Transitando De um Mundo Para o Outro E reafirma O vínculo Necessário Entre a Identidade E a Natureza Espiritual Ou seja O eu Diferentemente Da visão Arcaica Não Não se Identificava Com o Corpo Vivo O eu Era O espírito Que vivia E que Cruzava A fronteira Dos dois mundos E todo Aquele Que passa Essa fronteira Se depara Com essa Questão De saber Quem de fato É De conhecer-se A si mesmo E segundo Essa mitologia Ófica É isso Que determina A natureza Do caráter E a condição Psíquica Mental Daquele Que Adentra No mundo Dos mortos E isso Pressupõe Todas as Ações Anteriores Praticadas Na vida Corporal Por outro Lado A condição Para conhecimento De si A mera Possibilidade Que essa Pergunta Seja Respondida Depende De uma Memória Que se Conserva Para Além Da morte E essa Memória Só se Conserva Após A superação De uma Condição De confusão E de Sofrimento Aquele Que está Sedento Mas aquele Que se Lembra Ele Tem um Autodomínio E compreende Que deve Refrear A sede E esperar O momento Correto Para ter Acesso A Água Da Vida Por que Que aqueles Que se Lembram Eles se Distinguem Dos não Iniciados Até Ascenderem A essa Condição De pureza E por que Que aqueles Que não Se lembram Vão Padecer Na lama No mundo Dos mortos E vão Ser Condenados A um ciclo Não definido De nascimentos Mortos Até que Se purifique Os que Não se Lembram Vão Ser Não Lembrar Significa Morrer No mundo Espiritual E morrer No mundo Espiritual Para os Óscar Significava Espiar No corpo Ou seja Morrer Era Nascer Novamente Isso era Uma cultura Completa Com Tudo Que existia Nas Comunidades Ocidentais Muito Se discute De onde Que veio Essa ideia Essa concepção De reencarnação Que os Óscos Tinham E os Pitagóricos Também Tinham Os Pitagóricos Eram mais Filosóficos Porque Se tratava De uma Filosofia Matemática E musical Uma concepção Cósmica Do universo Que Cuja arquitetura Era a matemática E a música E os Pitagóricos Também tinham A noção De reencarnação E que a alma Era a sede De todas as faculdades Humanas Superiores A sede Do eu O eu Não é Determinado Pelo corpo Mas Pela alma E a condição Da alma Após a morte É determinada Por suas Próprias Escolhas Pelas ações Praticadas Em vida Justas Ou injustas Vão determinar O que A natureza Do que de fato É Então Platão Herda Essas concepções Mas ele As leva Muito Além Ele vai Desenvolver Uma teoria Uma Psicologia Muito sofisticada E apresentar E apresentar A estrutura Psíquica Como algo Complexo Composto De várias Forças Internas Que podem Estar Em conflito Então Platão Leva isso Muito Adiante Mas conserva Do orfismo E do pitagorismo A concepção De que a alma É imortal E Renasce Muitas E muitos Ciclos Indefinidos De nascimentos E mortes Alguns diálogos O Platão Fala Números simbólicos Como 10 mil Nascimentos E mortes 10 mil Vidas E Platão Herda isso E de onde Que teria Vindo Isso é muito Nós não temos Certeza Desde o tempo De Heródoto Isso Era discutido Trouxe isso Dos sábios Egípcios Outros Relatam Viagens De Pitágoras Para a Índia Onde ele teria Desenvolvido Técnicas Técnicas De De mestria Da alma Para Que a alma Saísse do corpo E ele tivesse Contato direto Com a realidade Espiritual E ao fazer Essas viagens Ele tinha pleno Domínio Sobre isso Ele voltava Com o conhecimento Do passado Do presente Do futuro Em Pédocles Se refere A Pitágoras Num dos seus Fragmentos Como um homem Extraordinário Que era capaz De se lembrar De dez A vinte Vidas passadas Realmente Era alguém Extraordinário Então Há relatos Que ele teria Viajado Para a Índia E desenvolvido Técnicas De respiração Semelhantes Ao yoga E técnicas De exercícios Espirituais Que permitiam Que ele entrasse Em transe E se Desdobrasse E tivesse Um acesso Direto Ao mundo Espiritual Outros Dizem Que os óscitos Trouxeram Essa concepção De reencarnação Da traça Do noroeste Do nordeste Grego Que possivelmente Tiveram contatos Com o xamanismo Siberiano Ou seja Os xamãs Siberianos Também tinham Uma concepção De reencarnação No caso Dos óscitos Essa Questão Da memória Implicava Lembrança De um modo De vida Que serviu Como processo De purificação E de modificação Da própria Natureza Psíquica E como Meio De Conhecimento De conhecer Verdades Que são Interditas Aos Seres humanos Ordinados Então Só aqueles Que tiveram Uma vida De justiça De práticas No bem Teriam acesso A essa fonte Da memória Eterna Então A distinção Entre almas Que chegam No mundo espiritual É determinada Fundamentalmente Pela maneira De viver O modo Como Cada um Vive Vidas marcadas Exclusivamente Pela associação De desejos De apetites De prazeres E voltadas Para práticas De ações Injustas Implicavam A incapacidade De chegar Ao mundo Dos mortos De sequer Compreender Que aquilo Era o mundo Dos mortos Então Quem vivia Uma vida Presa A Saciação De desejos E prazeres Corporais Chegava No mundo Dos mortos Em uma condição De confusão E era incapaz De dominar Esses apetites E por isso Bebiam da água Da morte E beber Da água Da morte Significa Nascer De novo Como Expiação Então A nova Condição No mundo Espiritual Depende Da maneira De viver Aquele Que vive Preso A uma coisa Que tanto Hósticos Como Pitagóricos Vão Estabelecer É uma divisão De dois Tempos Existe O tempo Da vida Que vai Do nascimento Até a morte E existe O tempo Eterno Então Aquele Que vive Preso Ao tempo Da vida Não Não Capacidade De Conhecer A própria Identidade No tempo Eterno Sem Por Então Ele não Sabe Quem é Ele só Sabe Quem é Numa vida Com o Por É um Estado De confusão Então Esses Não podem Responder A pergunta Quem é Você Não tem Uma Reflexão Acerca De E Tampouco Pode Responder De onde Vem Porque Ele está Imerso No Pensamento Corporal Ele se Esqueceu Da origem Divina Que Brilha Em cada Alma Que só O iniciado Pode Compreender Existem Outros Por outro Lado Que tomam Sofrimentos Da vida Corporal Como Meios De Purificação Então Os Sofrimentos As Mazelas Da Vida De Qualquer Vida São Provas E Esses São Os Iniciados O Orfismo Então Inaugurou Isso No Pitagorismo Simultaneamente Só Esses Conseguem Conferir Valor Que Estão Para Além Da Sensação Do Corpo E Podem Entender Que Existem Consequências Inevitáveis No Além Que Vão Se Seguir As Ações É Possível Que Ações Injustas Fiquem Impunes Na Vida Mas Elas Infalivelmente Terão Consequências Após A morte Essas Provas Criam A condição Para o Conhecimento De Uma Lei Cósmica Irrevolgada Que É Que Toda Ação Vida Dispara Uma Resultante Proporcional Inexorável Infalível Ou seja Essa Essa Noção De Medida Proporcional A cada Ação E dos Sofrimentos Como prova Elas são Entrevistas Nessa Combinação De textos Óscos Tanto De Lâminas Como No Famoso Papiro Óscito Que foi Descoberto Nos Anos 60 Mas Foi só Editado Nos Anos 2000 Chamado Papiro De Dervêne Numa Das Lâminas O Iniciado Diz Puro Eu Venho Dos Puros Rainha Dos Debaixo Da Terra Que É Persephone A Rainha Do Mundo Dos Mortos Pois Eu Também Plano Ser Da Raça Abençoada Recompensa Eu Paguei Na Conta De Ações Não Justas Ou Seja Os Óscos Tinham Perfeitamente A Noção De Que Ações Injustas Seriam Inspiradas Em Outra Vida E Teriam Como Consequência Essa Expiação E Ele Está Dizendo Que Pagou Por Tudo Expiou Todas As Suas Ações Injustas Mas Mas Destino Me Fez Mestre Trovador E Me Atingiu Com Seu Raio Saí Do Ciclo Da Exaustiva E Pesada Tristeza Que São As Muitas Expiações De Muitas Vidas Para Se Libertar Do Sofrimento Eu Venho Com Leves Pés Para Desejada Coroa Eu Passo Sob O Polo Da Mestra Rainha Do Submundo Feliz E Mais Abençoado Deve Ser Um Deus Em Vez De Um Mortal Então Os Óscitos Tinha Essa Noção De Que A Finalidade Das Muitas Encarnações Era Uma Purificação Até Uma Condição Espiritual Divina De Homens Se Tornarás Um Deus É Uma Condição De Pureza Divina Da De Homem Te Tornastes Um Deus Bem Eu vou Interromper Aqui Um Pouco Isso Já É Suficiente E Vou Passar É Diretamente Para O Pensamento De Platão Que O Tempo Está Um Pouco Restrito Então Vou Compartilhar Novamente Vou Saltar Alguns Slides Eu Ia Falar Sobre Um Movimento Que Houve Pré Filosófico Na Grécia Sobre O Xamanismo Grego O Rubens Você Me Ouve Agora Eu Estava Tentando Falar Mas Estava Sem Microfone Você Me Ouve Agora Sim Já Que Você Vai Mudar Um Pouco O Tema Por Que A Água De Mimosine Era Fria A Sensação De Sede Indica Que Essa Passagem Perturbadora De Uma Vida Corporal Para Uma Vida Espiritual É Um Símbolo Um Ambiente Incrivelmente Quente Que Gera Sede É Um Símbolo Da Dificuldade Do Trespasse Da Vida E a Água É Fria Para Refrescar Para Aliviar A Constituição Dessa Passagem Nessa Mentalidade Óscar Era Assim Problemática Era Difícil Tanto 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 Impuros Quanto Aqueles Que Eram Iniciados Chegavam Um Autodomínio Completo E São Capazes De Acessar Água Da Vida Água Da Morte Também É Fria Para Ela Simboliza A Tentação Da Sociedade Apressada Imediata Basicamente É E Também Agora Você Citou De Uma Lâmina Eu Acho Que Foi Da Lâmina De Creta A Incapacidade De A Criatura Compreender A Nova Condição Que É O Que Nós Vemos Na Mesa Mediúnica Com Muita Frequência Isso Já Está Anunciado Então Nessas Lâminas Já Está E Os Pitagóricos Também Tinha Uma Plena Plena Noção disso Os Pitagóricos Tinham Exercícios De Memória Como Parte Da Sua Filosofia Para Desenvolver Essa Capacidade Lembrar De Vidas Passadas A Lembrança De Vidas Passadas Era Importante Para Nortear As Ações Nessa Vida E Facilitar Uma Vida Filosófica Bem Sócrates Isso Tudo Aconteceu No século VI Sócrates É Do sé V Mas Ele Teve Contato Com Essas Concepções Pitagóricas E Sócrates Diferentemente Dos Filósofos Do Seu Tempo Que Se Ocupavam Em Compreender A Realidade Através De Princípios Materiais Sócrates Inaugura Uma Nova Maneira De Filosofar Que Consistia Filosofar Para Sócrates Consistia Em Investigar Se A Si Mesmo Sócrates Apresenta-se No Cenário De Atenas Como Um Missionário Do Deus Apolo Visto Que A Sacertotisa Do Oráculo De Deltos Havia Dito Que Ele Sócrates Seria O Mais Sábio Dos Homens E Sócrates Absolutamente Ciente Da Sua Própria Ignorância Tentou Desvendar O Significado Desse Oráculo De Deltos E Para Desvendar O que Significava Em que Consistia A Sabedoria Ele Inaugurou A sua Atividade Filosófica Que Consistia Em Investigar A Alma Dos Concidadãos Para Saber O que Era Essa Verdadeira Sabedoria O Sócrates Investigava Através Do Seu Método De Perguntas E Respostas Ele Investigava A Si Mesmo Investigava Os Outros Então A Filosofia Inaugurada Por Sócrates É Uma Investigação De Si É Um Esforço Pelo Autoconhecimento Investigar Se Implica Investigar A Alma Então Sócrates Erda De Alma É Sede De Todas As Faculdades Humanas Tanto As Boas Quanto As Ruins A Alma É Sede Das Virtudes E Dos Vícios E É Sede Das Faculdades Psíquicas Superiores Do Pensamentos Raciocínios A Reflexão A Alma Sede De Todas As Paixões Sede De Todas As Capacidades Que Nós Chamamos Mentais E A Filosofia Do Sócrates Então Herda Essas Concepções Pitagóricas E Óscicas De Uma Alma Que Identifica-se Com o Verdadeiro Eu Conhecer-se A Si Mesmo Passou A Se Identificar-se Como Filosofia A Finalidade Da Filosofia Do Sócrates Era Dedicar-se A Sua Vida Inteira No Esforço De Melhorar O Caráter Dos Seus Concidadãos De Exortar Que Eles Mudassem De Vida Que Eles Abandonassem Os Valores Os Bens Considerados Superiores Para Aristocracia Grega Que Era O Poder Político As Honrarias A Celebridade E As Riquezas Eles Abandonassem Esses Bens Aparentes E Cuidassem Do Único E Maior Bem Humano Que Consiste Em Melhorar A Próquia A Filosofia De Sócrates Então Passa Ser Uma Filosofia Devotada Ao Auto Aprimoramento Ao Aperfeiçoamento Do Caráter E A Uma Mudança De Vida Filosofia Não Era Um Corpo De Conhecimentos Não Era Erudição Sócrates Mesmo Dizia Que Ele Não Podia Pagar Por Uma Escola Filosófica Filosofia Era Viver De Uma Maneira Virtuosa E Justa Então Ele Exortava A sua Vida Toda Foi Devotada Para O Outro Para Alteridade E Filosofar Era Um Amor Por Uma Condição Filosofia É Um Amor Sócrates Identifica Isso E Esse Amor É Adquirir A Verdadeira Sabedoria Que Consiste Em Viver Da Maneira Mais Justa E Virtuosa Possível Bem O Problema Sócrates Não Escreveu Nada A maior Quase Tudo Que Nós Sabemos Dele Veio De Platão Existem Outras Fontes Mas De Não Filósofos Como Xenofonte Aristófanes Que Era crítico Em relação A Sócrates E Aristófanes Que Não Conheceu Sócrates Platão Mesmo Era Problemático Porque Ele Tinha Mais Ou Menos 20 Anos Quando Ele Conheceu Sócrates Já Com 60 Anos E Ele Conviveu Com Sócrates Por 10 Anos E Para Fazer Justiça Aos Seus Mestres Ele Escreveu Esses Diálogos Em que Sócrates É a Figura Proeminente Encenando Sócrates Fazendo Filosofia No dia A dia Nesse Esforço De Melhorar A si Mesmo E A Outra Filosofia De Sócrates Então Sendo Um Amor E Sendo Devoltada Para O Aprimoramento Do Caráter Do Outro Já Inaugura De certa Maneira A Verdadeira Caridade Porque Era Um Amor E Ele Fazia Isso Por Amor Negligenciou Seus Próprios Interesses E Por Conta Disso Ele Sempre Foi Pobre A Vida Sócrates Era Totalmente Devoltada Para A Melhoria Da Alma Dos Seus Concidadãos E Platão Conviveu Com Sócrates Durante Dez Anos E Para Fazer Justiça Ao Seu Mestre Para Imortalizar A Filosofia De Sócrates Ele Escreveu Seus Diálogos E Ele Foi Muito Além De Sócrates Para Fundamentar Tudo Que Sócrates Disse Platão Desenvolveu Muito A Filosofia De Sócrates E É Isso Que Aparece Na Introdução Do Evangelho Como Antecedente Da Doutrina Espírita Bom Platão Ele De certa Forma Ele Permanece Sendo Pitagórico Platão Valoriza O Pitagorismo Mas Vai Além Do Pitagorismo Mas Assume A Concepção De Transmigração Ou Reencarnação Que Ele Recebeu Dos Pitagóricos Após A morte De Sócrates Platão Teria Viajado Por Vários Locais No Egito Esteve Entre Os Matemáticos De Megra E Principalmente Entre Os Pitagóricos E Lá Ele Teve Contato Então Com As Doutrinas Da Transmigração Dos Pitagóricos De qualquer Forma Platão fez Nesse Sorte De fazer Justiça Sócrates Ele Apresenta A Filosofia Como Um Amor A Filosofia Como Sendo Um Esforço Impulsionado Por Essa Força Psíquica Que É O Amor Então O Filósofo É Alguém Que Ama Algo Que Ele Não Possui Que Sabedoria E Platão Vai Inaugurar Nos Seus Diálogos Uma Descrição Mais Detalhada Acerca Da Reencarnação Então A Nossa Condição Psíquica Ou Condição De Alma É Vai Ser Uma Consequência Direta De Todas As Nossas Ações Os Orpos E Pitágoras Já Tinham Isso Claramente Tanto Que Pitágoras Se Lembrava De Vinte Vidas Passadas Mas Platão Vai Detalhar O Modo E O Por Que A Prática De Ações Injustas Ou De Uma Vida Devotada Somente A Saciação De Prazeres Fazem Fazem Com Que A Alma Se Torne Extremamente Dependente Da Condição Corporal Então Platão Vincula Todas As Ações E Até Os Pensamentos E Os Desejos Que Nós Alimentamos A Nossa Estrutura Psíquica A Estrutura Da Da Então Em Platão Já Surge Essa Concepção De Que É Necessário Para A Aquisição De Sabedoria Uma Prática De Vida Virtuosa Impulsionada Por Um Desejo Elevado O Platão Hierarquiza Então A Nossa Natureza Psíquica A Partir De Forças Internas São Desejantes E São Irracionais Então Na Nova Concepção Inaugurada Por Platão A A Psiqué A Alma É Algo É Uma Instância Complexa Porque Ela Tem Forças Impulsos Que São Irracionais Como Os Desejos Mas Também A Ira A Raiva E Ela Tem Um Elemento Superior Que Que É Ligado Ao Pensamento A Reflexão A Aos Raciocínios Mas Que Não É Só Um Intelecto Destituído De De Emoções Essa Parte Superior Da Alma Ela Tem Modalidades De Desejos Que São Próprias Como O desejo De Saber O desejo De Aprender O desejo De Praticar O Bem O desejo Do Belo De Fruir O belo Nas Obras E Na Natureza Então Desejos Elevados E Temos Também Desejos Ligados A Nossa Condição Psicosomática Porque Nós Vivemos Em um Corpo Desejos Que Tendem A Perturbar E Desequilibrar Esse Esse Element Superior Da Alma E Que É Intrínseco A Uma Vida Corporal Por Isso Para Platão Para Que Esses Elementos Impulsivos Irracionais E Que Tendem A Desequilibrar A Alma Em Vida Eles Devem Ser Controlados É Impossível Estirpados Eliminados Isso É Próprio Da Natureza Humana Mas Eles Devem Ser Equilibrados Com Essa Parte Superior Da Alma São Forças Inerentes A Própria Natureza Humana Que Vive No Corpo Por Isso Para Platão O Esforço Filosófico É Um Esforço Diário Diariamente Nós Temos Que Manter Um Equilíbrio Psíquico Manter O Equilíbrio Psíquico Significa Ter Um Discernimento Um Conhecimento Acerca Da Natureza Dos Próprios Desejos Dessas Forças Que São Irracionais É Precisa Uma Compreensão Racional Da Natureza Desses Desejos De Quais São Prejudiciais E Em Que Medidas São Prejudiciais E Quais São Quais Desejos Devem Ser Alimentados Porque Eles São Elevados Então A Primeira Questão Consiste Nessa Consciência Da Nossa Própria Irracionalidade E De Sabermos Discriminar Quais Aquilo Que Deve Ser Alimentado E Aquilo Que Deve Ser Controlado Desejos Platão Distint Desejos Necessários E Não Necessários Existem Desejos Necessários Para A Sede A Fonte Mas A Medida É O Que Configura Entre A Distinção Entre O Que É Necessário E O Que É Vicioso Comer Demais Em Busca De Prazer É Um Abuso É Vicioso Um Abuso De Um Desejo De Um Apetite Que É Necessário Existem Os Apetites Não Necessários Que Podem Se Multiplicar Indefinidamente Pessoas Que Levam A Vida Hedonista Voltada Só Para O Prazer Alimentam Esses Desejos Não Necessários E Isso Para Platão Faz Com Que Nós Nos Tornemos Presos Ao Público Ele Diz Que Prazeres São Pregos Que Colam A Alma No Público E Evidentemente Aqueles Que Levam A Vida Hedonista Uma Vida Viciosa Eles Chegam No 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 Mundo Espiritual Num Estado De Confusão Porque Eles Estão Presos Ao Não Entendem Onde Eles Estão E Platão Então Vai Inaugurar Essa E Detalhar Tanto De Maneira Muito Sofisticada Tanto A Nossa Arquitetura Psíquica Como Ele Vai Falar Em Grandes Mitos Que Terminam Os Seus Diálogos Acerca Do Destino Futuro Da Alma No Hades E Estabelecer Um Vínculo Entre Ação E Consequência Todas 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 Ações Humanas Todos Os Desejos Alimentados Os Pensamentos Eles Terão Repercussão Na Vida Espiritual E Platão Faz Isso Com Uma Grande Riqueza De detalhes Que eu Pretendo Apresentar Nas Outras Falas E Por Essa Razão Sócrates Platão Kardec Vai Citar Na Quais Diálogos Ele Está Se Referindo Platão Como Antecessores De Uma Nova Moralidade Fundamentada Basicamente No Fato De Que Nós Somos Espíritos Imortais Que Reencarnam Sucessivas Vezes Até Atingir Uma Evolução Em que Nós Passamos Para Uma Nova Condição Essa Nova Moralidade Foi De Fato Estabelecida Por Sócrates E Platão Eles Foram Muito Além Dos Óscitos E Dos Pitagóricos Porque Eles Verdadeiramente Estabeleceram Uma Doutrina Do Espírito Platão Inclusive Ao Descrever A Criação Da Alma No Início Do Cosmos Ele Mostra A Necessidade Para Encarnar Num Porto Físico A Alma Tivesse Um Inzólupro Semimaterial Isso É Uma Antecipação Incrível Notada Que Foi Inaugurada Por Platão Então Nós Atingimos O Tempo Platão Pela Primeira Vez No Ocidente Estabelece Noções Que Serão Cruciais Para O Surgimento De Uma Teologia Cristã O Vocabulário Todo Adotado Pelo Cristianismo Os Textos Dos Primeiros Cristãos Foram Inclusive Escritos Em Grego Usando Vocabulário Platônico Para Inaugurar Essa Nova Moralidade No Ocidente Baseada No Espírito E Na Reencarnação Então Para Explicitar Mais Como É Que Até Que Ponto Platão Antecipou A Doutrina Do Espiritismo Eu Vou Desenvolver Isso Nas Outras Falas Então Vou Abrir Espaço Agora Para Os Questionamentos E Agradeço Muito Pela Atenção Nós Agradecemos Muito O Rubens Essa Sua Exposição Tão Rica Tão Profunda Tão Ampla Até Com Os Ascendentes Do Tema Que O Trouxe Aqui Com Os Órficos Os Pitagóricos E Todas As Intricadas Relações De Essência Entre O Pensamento Ou Nível De Compreensão Do Espírito Na Terra Que Vem Sendo Trabalhado Ao longo Do Tempo E Você Nos Trouxe Essa Trajetória Com Tanta Precisão Nos Seus Termos E Nos Seus Desdobramentos Inclusive Você Nos Trouxe Se eu Pegar Um Poquinho Só Dos Órficos Epitagóricos Você Poderia Estabelecer Por Exemplo Uma Relação Entre O Que Está Nessas Concepções E O Que Está Na Concepção Espírita De Umbral Que Nós Temos Umbral Inferior Umbral Superior Eu Acho Que Essas Duas Instâncias Podem Estar Contempladas Nesses Preceitos Digamos Pitagóricos E Órficos Pode Ser Sim Bom Acerca Do Pitagorismo Mais Do Pitagorismo Mas Também Do Orfismo Eu Recomendo A Leitura Das Obras De León Delis O que Ele Faz Ele É Um Autodidáculo Então Ele Faz Uma Explanação Bastante Pertinente Correta Acerca Desses Antecedentes O Platão Ao Escrutinar Acerca Da Natureza Da Alma E Não Podendo Demonstrar Argumentativamente Em termos Lógicos Essas Concepções Ele Terminou Vários Dos Principais Diálogos Que ele Escreveu Com Grandes Mitos Do Destino Da Então Então Um Delis Que é o Febre Que eu Vou Falar Sobre Ele Termina Com Um Grande Mito De Do Destino Das Almas E o Platão Vai Fazer Uma Descrição Simbólica Mais ou Menos Geográfica Do Mundo Dos Mortos E lá Nessa 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 Espécie De Geografia Do Mundo Invisível Ele Descreve As Psicaias Almas Em Condições Diversas Então Por Exemplo Almas Que foram Extremamente Violentas Estavam Numa Condição Psíquica Tal E Para Representar Essa Condição Espiritual O Platão Usou O Símbolo De Rios Então Para Ele Lá No Mundo Espiritual Existiam Vários Rios Que Circundavam O Interior Da Terra Mas Isso É Metafórico Platão Não Está Dizendo Que O Mundo Espiritual São Lugares Propriamente Ditos Então Pessoas Que foram Extremamente Odientas E Violentas Elas No Mundo Espiritual Elas Circulavam Imersas Em um Rio Chamado Piriflegaton Um Rio De Fogo Mas Isso Não É Um Lugar De Sofrimento É A Própria Condição Da Alma Que Cria O Lugar Isso Quando Eu Falar Do Fé Não Vou Explicar Isso Melhor A Condição Psíquica Vai Determinar O Que A Realidade Percebida No Mundo Espiritual Essa Realidade Percebida É Interamente Consonante Com Aquilo Que A Psiquê Verdadeiramente É Então A Psiquê Perturbada Ela Construirá Em torno De si Pelos Seus Pensamentos Pela Sua Condição Mental Uma Realidade Extremamente Sinistra Que É O que Nós Vemos As Descrições Do Umbral Platão Descreve Almas Que Viveram A Vidas De Ódio E Vingança Fria Esses Vão Para Um Rio Rianos Um Rio Gelado São Símbolos De Condições Psíquicas Então Nessa Geografia Do Hades O Platão Estabelece Essa Outra Antecipação E Só Nós Podemos Entender Isso Os Platonistas Não Entendem De Que A Realidade Percebida No Mundo Espiritual É Um Desdobramento Da Condição Mental Do Espírito E Platão Faz Isso De Maneira Magistral Nós Entramos Em Romances Espíritas Por Exemplo Que André Luiz Por Exemplo Quando ele Sentiu Ódio E Desejo De De Retaliação Ao Ver A Sua Esposa Com Outro Imediatamente A Sua Realidade Percebida Mudou Ele Voltou Para Um 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 Pensamentos Dos Nossos Sentimentos Da Nossa Condição Quando ele Entendeu Isso Ele fez Um Esforço E Desejou O Bem E ao Desejar O Bem Ele Saiu Novamente Do Um 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 Desconsonância Com Esses Relatos São Simbólicos Ele Não Ele Não Explicita Isso Como Na Doutrina Mas Aqueles Que Conhecem A Doutrina Principalmente As Reflexões Filosóficas De Leandre Compreenderão O Que o Platão Está Expondo De Maneira Simbólica Através De Imagens Então Lugar Talvez Isso Tenha Influenciado Uma Certa Tradição Cristã Que Associa A Expiação Com Lugar Com Fogo Com O Lugar Não É Um Lugar É Uma Construção Psíquica No Mundo Espiritual Todos Os Lugares Os Edifícios Tudo É Construção Mental Nós Vemos Isso Através De Relatos De Ideoclastia Platão Antecipou Isso Através De Imagens Nos Mitos Filosóficos Ô Rubens Então Nós Poderíamos Dizer Que O Lugar Do Virtual Está Antecipado Em Platão Platão Antecipou O Lugar Do Virtual Como Você Agora Lembrou A Questão Da Construção Mental É De Fato Uma Realidade Vivida Né Esse Lugar No Hades Para Onde As Almas Vão É Uma Experiência Vivida E Por Conseguinte Isso Representa Um Tipo De Real Aquele Que Está Vivenciando Uma Condição Espiritual Difícil O Que Ele Vê Absolutamente Real Para Ele Mas Há Uma Correspondência Entre Condição Espiritual Condição Da Alma E A Realidade Vivida E Percebida Nesse Mito Do Ferdão Platão Num Dos Rios Ele Mostra Relação Entre Alguém Que Cometeu Um Assassinato Um Crime Essa E A Vítima Então A Vítima Está Num Rio Num Dos Rios Do Hades Que É O Aqueronte E Ela Está Seguindo O Fluxo Do Rio E O Ofensor Aquele Que Cometeu O Assassinato Está Na Margem E Aquele Que É O Ofensor Ele Só Pode Retornar À Vida E Reparar O Seu Erro A Sua Injustiça Se As Vítimas Lhe Conceder O Perdão Ele Voltar Ao Fluxo Do Rio É Isso Para Ele Poder Voltar Sair Da Margem E Voltar Ao Fluxo Do Rio É Isso Ele Sair Da Margem Voltar A Reencarnar Isso Que É O Fluxo Da Vida Isso Poderíamos Dizer Assim Sim Sem Sem Perdão Davi Então De certa forma Eles Estão Presos Um Ao Outro Vítima E Ofensor Estão Presos E Não Podem Restaurar Recuperar E Reparar O Erro A Não Ser Que Eles Se Libertem Mutuamente Então Tanto O Ofensor Como A Vítima Estão Presos E Eles Só Se Libertarão Com O Perdão Só O Perdão Liberta Esse Essa Prisão Mútua Entre Vítima E Ofensor E Só A Partir Dele É Que Pode Haver Uma Reparação Em Outras Vidas Então Há Uma Riqueza De Imagens O Platão Só Fala Através De Imagens Filosoficamente Nós Vemos a Explicação Disso Em Kardec Mas As Imagens Platônicas Elas São Apenas Sugestivas Elas Estão Criando Moldando Uma Nova Mentalidade E Isso Ajudou Muito Porque Nós Temos Imagens E Eu Acho Que Uma Das Funções Dos Romances Espirituais É Essa Também De Prover Imagens Num Registro Mais Próximo Da Nossa Realidade São Dos Romances E Agora De Filmes Nós Precisamos De Imagens E As Imagens Elas Ilustram O Está Exposto De Maneira Sistemática Na Doutrina E Filosófica Em León De Você Poderia Estabelecer Rubens Uma Relação Porque Você Está Falando De Diferentes Estados De Consciência Ao Longo Dessas Percepções Está Certo O Bergson Fala De La De Re Como Sendo O Desdobramento Ou A Continuidade Enfim A Sequência De Estados De Consciência Você Traçaria Alguma Similitude Alguma Relação Entre Essas Concepções Sim O Bergson Dos Filósofos Pós-modernos É O Que Valoriza A Experiência Mística Então Na Sua Última Obra As Duas Fontes Da Moral Da Religião Ele Vai Fazer Uma Distinção Entre Práticas Religiós Dinâmica E o Bergson Valoriza Tremendamente A Experiência Lística E ele Separa Também Um Tempo Cronológico Um Tempo Espacializado Um Tempo Que nós Colocamos Em Medida De O Tempo Da Consciência Que É A Duração Então Assim Ele Chegou Ali Na Fronteira De Afirmar O Espírito Mas Algum Estrúculo Talvez No tempo Positivista Ali Em que ele Estava Ele Não Defendeu O Espírito Explicitamente Embora Ele Fizesse Parte De Uma Sociedade Espiritualista Inglês E Francês Também Que é A SPR Society For Psycho Research Essa É Foi Presidente Inclusive Dessa SPR Uma Sociedade De Pesquisas Psíquicas Que Contou Com Vários Luminários Espiritualistas Inclusive Arthur Conan Doyle E cientistas Como Michael Faraday O Presidente Físico Irlandês Inclusive Psicografou Um livro Depois Foi um físico Está surgindo O nome De Mas Essa Sociedade De Pesquisas Psíquicas O Bergson Foi Presidente Dela Então Eram Só Espiritualistas É Difícil Entender Por que O Bergson Não Fala Espírito Talvez Talvez Não Tivesse Aceitação No Mundo Acadêmico William James Levou Essa Sociedade Para Califórnia E Fundou A SPR Lá Em São Francisco Então Havia Um Extremo Dinamismo Do Espiritualismo Tanto na Inglaterra Como Na França Eu Acho Que Há Assim Relação Entre O Tempo Da Consciência O Tempo Do Espírito E A Realidade Percebida Eu Não sou Especialista Mas Eu Tenho Alunos Que Defenderam A Certação Em Bergson Tem Muitas Pesquisas Inclusive O Leão Denis Lia Ou Tinha Contatos Com Bergson Sim Exatamente Leão Denis Era um Filósofo Autodidata Sofreu Bastante Ele Era um Estivador Foi Trabalhador Manual Mas É Impressionante A Correção Com Que ele Fala De Filosofia Esse Apanhado Histórico Que ele Faz Da Filosofia Como Antecedendo Espiritismo E Ele Fala De Deus E De Vários Outros Ele Fala De Muitos Exposentes Ali Da França Como Aquele Prêmio Móvel Foi Fisiologista Mas Que Tinha Uma Doutrina Concorrente Ao Espiritismo Ele Era Materialista Mas O Leão Denis Frequentava os Círculos Acadêmicos Academia França É Uma figura Impressionante E um Desenho Encarnatório Muito Impressionante Porque De Estivador A Filósofo É Uma Caminhada E Tanto Por isso Esse Planejamento Encarnatório Não é Só Desafiador Ele É Impressionante Para nós Todos Sobretudo Ele Ficou Cego Se não Fosse A Secretária Ele Não Preveria É Então Teve Muita Dificuldade O mérito Dele É Calculado Como é Que você Analisaria Agora Do ponto De vista Da atividade Filosófica Desenvolvida Pelo Leão Denis A vista Do que Você Nos Disse A respeito Que está no Platão Como atividade Filosófica Sendo Uma Questão Catártica Um exercício Catártico Você acha Que isso Que A programação Do Leão Denis Se Entende A luz Dessa Questão Que você Nos trouxe Do Platão Ferdon Eu posso Eu posso Eu posso Conjecturar Que sim Ele foi Ele mesmo Disse Que Teve contato Com Kardec Desde os Druidas E o fato De ele ter Condições Difíceis Pode Estar Relacionado A Um tipo De Missão Que ao Mesmo Tempo Era Necessária Para Para Um Desenvolvimento De uma Filosofia Espiritual Mas Também Expiatória Nós Temos Exemplos Familiares De Pessoas Para mim Foi O equivalente Feminino Do Chico Xavier Da Ivone Pereira Que Explicitamente Diz Que Ela Tinha Uma Mediunidade Expiatória Explica Porquê Então E Passou Por Muitas Dificuldades Também Foi Internada Até Que Ela Conseguiu Superar E Foi Uma Grande Devote Admiradora Do Leão Ela Compreendeu Isso Talvez Essa Identificação Dela Como Mestre Fosse Por causa Dessa Condição Expiatória Difícil A Mediunidade Rubens Está Pelo Menos Delineada Ou Ligeiramente Anunciada Nos Textos Pitagóricos Nos Órficos Nos Platônicos Nos Textos No Pitagorismo É Difícil Porque O Pitagorismo São 200 Anos Antes De Platão E Como Era Um Círculo Secreto O Segredo Era Fundamental Para Distinguir O Iniciado Não Iniciado Do Iniciado Profano Então Os Relatos Sobre Pitagorismo São Sempre Bem Posteriores Em Platão Sim Definitivamente Ele Introduziu Fenômenos Mediúnicos Nós Chamamos Nas Neurociências Estados Operados De Consciência E Identifica A filosofia Com a Mediunidade Eu Vou Falar Disso Posteriormente Mas Platão Trata Em Muitas Passagens Da Loucura E Para Ele Existe A Loucura Patológica Que É Uma Consequência Dos Próprios Distúrbios E Desequilíbrios Da própria Alma Que Fica Num Estado De Desequilíbrio Tão Grande Que Ela Chega Uma Condição De Loucura Ele Distingue A Loucura Patológica Do Que Ele Chama Loucura Boa Palavra Que Ele Usa Em Grego Mania Mania Como Delírio Um Trânsito Quem Está Em Delírio Está Em Trânsito E para eles Existem Quatro Loucuras Ou delírios Que são bons Um É o delírio Poético Ou seja Para Platão O verdadeiro Poeta Fala Fala No estado De Transe Em Que Ele É Inspirado Diretamente Por Potências Espirituais Que São As Musas São Os Patronos Da Inspiração Poética Que É um Tipo De loucura De Delírio São As Musas Isso É Bom O Segundo Tipo De Mania Mania Profética O Delírio O profeta Ele Fala Um Estado De Possessão O Profeta Ele Fala Possesso É Uma Potência Espiritual Que Fala Através Do Profeta Ele Não Fala A razão Do Profeta Está Alienado Ele Está Em Trânsito E O Patrono Dessa Inspiração Profética É a Pobre Que É um Deus Existe A Mania Telética Que É a Dionisíaca Que É o Êxtase E o Entusiasmo Que É Também Um Estado De Possessão Para Ele É Bom E Finalmente Existe Um Outro Tipo De Loucura Que É a Loucura Filosófica E Essa Loucura Filosófica A Mania É É Um Estado De Delírio Cuja Causa Potência Espiritual É Eros Ou Amor Em Platão Eros Não tem um Sentido Coloquial Contemporâneo De Erótico Eros É Amor Amor Genuíno Aquilo Que os Cristãos Vão Chamar De Ágato Então O O Filóso Ele Está Num Estado De Delírio De Transe Inebriado Pelo Amor Então O Platão Vai descrever Em outras Passagens Como Que Acontece A Adivinhação E a Profecia Por Exemplo E ele Vai Relacionar A Configuração Orgânica Com Esses Estados Mentais Alterados E nós Entendemos Como Mediunidade Ele Faz Isso Num Diálogo Chamado Timeu Então Sim Ele Antecipou A Mediunidade Mas Antecipou Também Que em Estados De Loucura Patológica Existe A Influenciação De Potências Espirituais Vingativas Que ele Vai Chamar De Daimones Daimones Da Vingança E Que Vão Influenciar A Loucura Daquela Pessoa Então Através De Imagens Assim O Platão Não Descreve De Maneira Sistemática E Doutrinada Essas Questões Mas As Imagens Do Mundo Espiritual Dele Em Tudo Antecipam Os Fenômenos Mediunos Você Podia Desdobrar Um Pouco Você Acabou De Fazer Praticamente Uma Associação Eros E Ágape Mas Não Existe Uma Outra Digamos Subdivisão Doas Instâncias Do Eros Superior E Inferior Existe Para Platão Quer dizer Eros Para Platão É amor É o amor Mais elevado É o amor Pela condição Divina É um amor Superior Quando Platão Quer se referir A Impulsos Sexuais Ele fala Tá Afrodícia São as coisas De Afrodite Ele está falando De Forças Sexuais E Eros Sendo um amor Para Platão Havia A filia Que é um tipo De amor E o que distingue A filia O amor Entre Irmãos Entre Amigos De Eros É a Intensidade Filia Então Também É amor E o Platão Essa palavra Ágape Ela é tardia Ela vai surgir Ela vai ser mais Caracterizada Nos meios Cristãos Como o amor Por Deus Amor divino Mas Platão Não usava Essa palavra A palavra Ágape Quer dizer Você falou Que depende Da Intensidade Também Da qualidade Esse amor Nessas instâncias Aí Platão Sim O Platão Diz por exemplo Que os amantes Da cultura Ele chama de amantes De espetáculos Eles amam E eles amam O belo Por isso eles amam Os espetáculos Os teatros Os belos discursos Os dramas A poesia Que é uma coisa grega Que é uma coisa bem grega Sim Eles amam Mas o que distingue O amor Desse amante Dos amantes De espetáculo É que eles são incapazes De superar As manifestações Particulares Da beleza Ao passo Que o filósofo É capaz De amar O que ele chama De belo Em si mesmo Que é Uma causa Pela qual Existem Fenômenos E manifestações Individuais Da beleza E só O pensamento Filosófico Nos alça A esse ponto Então Há uma distinção Da natureza De amor Amante de espetáculo E está preso A experiência Da vida E o filósofo Ele está O belo em si Está no eterno De uma certa forma Desculpe Termina Pois não Termina você Por favor Então há sim Essa distinção Entre Gradação De natureza Do amor E o Platão Faz isso Essa distinção Ficar mais Caracterizada Como Um processo Evolutivo No diálogo Banquete Em que ele Estabelece Uma espécie De escada De degraus De amar O belo Então o primeiro Degrau De amar O belo Seria amar A beleza Do corpo De alguém De um único O corpo Então está Um passo Subsequente Seria amar A beleza Do corpo Humano Em geral A concepção Artística Do corpo Humano Não mais Individualizada Em seguida Amar A beleza Das relações Humanas Belas Amar A beleza Das leis E assim Subsequentemente Até que se Contemple O grande Oceano Do belo Então há Uma Ascensão Do amor Que é preciso Passar Iniciar Pela experiência Fundamental Básica Portoral Quer dizer Nós estamos Também Mostrar A necessidade Absoluta De que nós Tenhamos Vida Uma encarnação Corpórea Sem Nós passarmos Por essas Experiências Nós não Chegamos Nem a Compreensão Da Verdadeira Realidade Espiritual E nem Tampouco Evoluir Até ela É necessário Que nós Passemos Por isso É outra Antecipação Que faz Quer dizer Então Nós estamos Passando do tempo Mas só para Encerrarmos Os amantes Do espetáculo Teriam sim Essa ligação Essa percepção Do belo Mas ficariam Diante Digamos No nível De superficialidade Porque eles Não buscaram Não selecionaram Em essência As experiências Do belo Que lhes são Oferecidas Digamos assim Por uma curadoria Externa A eles E os outros A distinção Entre um amor E outro É que Os amantes Dos espetáculos Não saem Dessa Superficialidade Da particularidade Do fenômeno Ao passo Que o Platão É explícito Nisso Qual é o objeto Amor Do filósofo A essência A palavra Que ele usa É o si A essência A diferença Entre o filósofo Amante Espetáculo É que o filósofo Ama a essência Isso é a frase Para encerrar Assim Maravilhosamente O nosso encontro Muito obrigada O Iseb Está muito Enriquecido E muito Agradecido A Rubens Garcia Nunes Sobrinho Por este Magnífico Trabalho Trazido A nós É fruto De Tanto Estudo Tanto Aprofundamento Curtido No sentido Profundo Do termo No seu Como espírito Imortal Nós estamos Muito encantados Muito obrigada O Rubens Eu que agradeço Pela oportunidade Esse convite Para mim Foi A abertura De um Recomeço E que eu espero Poder colaborar E continuar Colaborando Modestamente Com os Inglises Com todas as Limitações Mas Uma colaboração Sincera Sempre com O Iseb E isso Para mim É uma oportunidade De valor Inestimável E eu espero Poder Sempre Estar Colaborando Interagindo Com todos Vocês Muito obrigado Você sempre estará É uma figura Obrigatória Para nós No Iseb E nós agradecemos Não só Já toda a sua Preciosa colaboração Para a revista Cultura Espírita Aqui do Iseb E agora Nas nossas lives Não só nós temos A continuidade Já para os que Estão conosco A continuidade Dos estudos De Rubens Como dos nossos Outros expositores Na nossa programação Mas depois Nós ainda temos Muitos pontos A explorar Da formação Sólida Do Rubens Temos Leão Deni Temos Kardec Com Leão Deni Com Platão Com Sócrates Etc E tantos outros Desdobramentos Pelo Youtube O Rubens A Ana Paula Pimenta Lemos Está nos cumprimentando A Eliane Martins Velasco De Campos Ela diz assim Descobri Estes estudos E agora Não abro mão De estudar Por aqui Muito bom Muito obrigado O Eliane Muito bom Continue conosco Você tem aí No nosso Na nossa TV E SEB Toda a programação Com todos os Desdobramentos Que nós temos Buscando Como fez Platão Como fez Platão Já estou com Platão Continuo Mas como fez Kardec Que abriu diálogo Com todas as áreas De conhecimento Da sua contemporaneidade E passou tudo isso Pelo crivo Da doutrina espírita Como nós fizemos Metodologicamente Com a revista Pretendemos continuar E estamos fazendo Também aqui Na nossa programação No Instituto de Cultura Espírita do Brasil Mais uma vez Rubens Nunes Sobrinho Nosso agradecimento Nosso grande abraço Fraterno E na verdade Contamos com você mesmo Nestas e em outras oportunidades Você já está Você já está Digamos assim Pensado para uma outra coisa Que depois eu vou lhe dizer Você vai gostar Eu acho Tá bom? Mais uma vez Eu agradeço E quero enfatizar Que todo convite Eu vejo como Uma manifestação De caridade Para comigo Pela oportunidade Que me oferece Muito obrigado Pela caridade Ô Rubens Isso também é caridade Para nós Nos enriquecermos Foi a primeira palavra Que nós usamos Quando você encerrou o estudo Nós estamos muito enriquecidos E agradecidos Pela caridade Da divulgação Do conhecimento De episteme Nós aqui não queremos doxa Nós queremos episteme Doxa é opinião Vamos dizer aqui Para os que estão conosco Episteme é o conhecimento Que é exatamente O que o Rubens Nos traz Com essa profundidade E essa familiaridade Porque tem Esse exercício De Adentrar a questão Das essências Dos nossos Estudos aqui Muito obrigada Nós vamos Terminar aqui Agradecendo Sim? Você ia dizer? Eu vou agradecer ao Carlos Ao Carlos É isso que você disse? Isso Isso Nós também agradecemos ao Carlos Você sabe que o Carlos É uma figura preciosa Para nós Ele não só é um técnico É um competente Mas é uma pessoa competente Ele tem competência técnica E tem competência pessoal O que enriquece aqui O ISEB E as nossas relações Doutrinárias E interpessoais Então Com esse registro Também para você Carlos Também agradecendo A todos os nossos irmãos Que estiveram conosco Em ambos os planos De existência Sob o olhar De Deus Sob as mãos E a vibração Da tua mente Jesus As vibrações De teu coração Que sentimos Que sentimos se estenderam Por sobre todos nós Ao longo desse estudo Tão importante Tão transcendente até E tão necessário Para todas as nossas reflexões Como estudantes Da doutrina espírita E do teu evangelho de luz Nós agradecemos Mestre Por tudo que temos recebido De tua presença em nós Em nossos caminhos Pavimentando os nossos caminhos De tua luz De tua misericórdia De tua paz Guarda-nos hoje sempre Sob essa tua luz Sob esse teu amor Sob essa tua resiliência Graças Graças te damos Ó Mestre querido Sob o olhar de nosso Pai Assim seja Amém